Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo serviço de censura federal para ser exibido neste horário. Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo serviço de censura federal para ser exibido neste horário. Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo serviço de censura federal para ser exibido neste horário. Minha nada é um espelho, rebrilha o sol, pela trilha da esperança, cantando amor e a paz. Minha nada é um espelho, rebrilha o sol, pela trilha da esperança, cantando amor e a paz. Minha nada é um espelho, rebrilha o sol, pela trilha da esperança, cantando amor e a paz. Minha nada é um espelho, rebrilha o sol, pela trilha da esperança, cantando amor e a paz. Minha nada é um espelho, rebrilha o sol, pela trilha da esperança, cantando amor e a paz. Minha nada é um espelho, rebrilha o sol, pela trilha da esperança, cantando amor e a paz. Minha nada é um espelho, rebrilha o sol, pelo menos um espelho, que é 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 um espelho. Minha nada é um espelho, que é um espelho, que é um espelho, que é um espelho. Uma mágica sinistra está agindo. Quando eu girar o meu martelo, serão emitidas partículas antimatéria. Isso! Está dando certo! Girando velozmente com uma superhélice. Está soprando as partículas antimatérias sobre as vítimas negativas. E perdo seus átomos. Transformando-os novamente em seres humanos positivos. Acabou o seu encanto. Somos normais de novo. Graças a Thor. Grande demonstração de habilidade. Você esteve maravilhoso. Saudações, Thor. Há muito tempo que não nos vemos, não é mesmo? Muito tempo? Eu não compreendo. Vejo que não se recorda de mim. Talvez... talvez isto refresque suas lembranças.